Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Para você que compra o produto na Magazine Luiza, você fica esperto na hora de você botar, ver na hora de como para ser retirado, porque na hora como eu tenho vários nomes de usuário, eu conheço em alguns sites aqui, na hora de pauta para retirar e já caiu sem querer um dos nomes que eu uso, aí para retirar lá, sendo que na nota fiscal está meu nome, entendeu? Eu vou mostrar aqui para vocês, cadê? Aqui, na nota fiscal o nome que está, está vendo? É o mesmo produto, está vendo? O valor que é isso aqui, sanduicheira gril, né? Aí eu botei lá, aqui, gril, tá vendo? Eles pegam, quando eu fui hoje na loja para poder retirar, o meu irmão foi ontem, né? Aí foi tudo com o número do pedido, e tudo, ah, tem que ser com esse nome aqui, agora venha cá. O que vale mais? O que está na nota fiscal? O que está na merda do site deles? Agora, eu peguei, pedi um cancelamento, reembolso em sete dias úteis, é que eles vão dar um reembolso, quer dizer, não faz um reembolso imediato, tem que esperar sete dias úteis para ele decidir quando vai entregar esse dinheiro, quer dizer, eu fico aqui na espera de coisa, se eles não resolver ficar enrolando, eu vou entrar na patrulha do consumidor, vou até linkar esse vídeo que eu vou botar no YouTube agora, e que vou, e que estou mostrando para vocês aí em outras redes sociais aí, vocês peguem, compartilhem essa parada aqui, para chegar no Procon, onde for, para eles tomarem um baque, que isso aqui é errado, isso aqui é errado, aí quer dizer que se uma pessoa tiver de cama, lá ferrado, lenhado, lascado na cama, só a pessoa tiver acesso ao site aqui, no caso, só a pessoa tiver acesso aos dados, tudo que está aqui, não tem como passar um dado, aí vamos dizer, a pessoa comprou um televisor, aí a pessoa sofreu um acidente, está lá, e não pode digitar nada, a pessoa está ferrado, ou doente, internado a alguma coisa, não tem acesso, aí sim gente, aí como eu falei, não comprem mais, prestem atenção, porque essa loja é problemática, aí no caso, meu pai, fui na Casas Bahia, que é outra loja, talvez com, eu não pude ir, ele chegou lá, me apresentou a documentação, o número do pedido, liberaram, agora a Magazine tem essa loja, se você tiver como internado, algum problema de saúde, não puder ir, quer dizer, fecha o prazo, você perdeu seu dinheiro, que eu duvido que eles vão reembolsar tão rápido assim, e até para reembolsar, não duvido que vai ter problema até com o nome que está lá, para reembolsar para alguma conta, que ninguém vai querer vale compra, que ele der vale desconto, nem nada, sendo que ninguém vai querer comprar mais numa loja dessa, né? Aí fica aí, vocês puderem compartilhar em redes sociais aí, em diante, agradeço, beleza? Tchau, tchau, fui!